Fala galera, bem vindos ao vídeo de hoje, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito requisitado aqui no canal, que é sobre o jejum intermitente. Então já deixa like nesse vídeo, porque ele vai ser irado. Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Bom, o que é o jejum intermitente? Vou explicar aqui para vocês. Primeiro de tudo, essa técnica, essa estratégia, protocolo de dieta, eu estou aplicando agora no meu mini cutting. Ah Caio, então você não está fazendo mais a dieta flexível? Sim, eu estou fazendo a dieta flexível, porque a dieta flexível não é uma dieta, é uma filosofia que você pode aplicar a qualquer dieta que existe, beleza? E também por falar nisso, o jejum intermitente também não é uma dieta, dieta, ele simplesmente vai mudar os horários das suas refeições, quando você vai poder comer, quando você não vai poder comer, tá? Então os alimentos não vão mudar e também, vamos dizer, a organização assim dos seus macros também não precisa mudar. O jejum intermitente, ele é muito usado para você secar, para o cutting, para você perder peso. Mas a gente tem que entender que para perder peso, você precisa estar em déficit calórico. Não estou nem aí se você está jejuando pelo dia inteiro, comendo só uma hora do dia. Você tem que estar em déficit calórico para você poder perder gordura, perder peso, beleza galera? Então é isso aí, vamos começar a falar aqui sobre o jejum intermitente com um pouco mais detalhes. Bom, o jejum intermitente é uma coisa um pouco nova, principalmente no Brasil, porque as coisas acabam chegando um pouco mais atrasadas aqui. E é interessante porque muita gente, muitos atletas old school, falam mal, metem o pau, simplesmente sem conhecer porra nenhuma, né? Ele ouviu o Flano falar assim, a jejum intermitente. O que é isso? Ah, você restringe um pouco os seus horários de alimentação e tal, faz um pouco de jejum pelo dia. Ah, nossa, que bosta, tem que comer cada uma hora, senão não vai dar certo. E o cara não leu porra de estudo nenhum, não entende nada, está naquela mesmice daquela mente do passado que me irrita um pouco. Então vamos quebrar alguns mitos, vamos explicar muito bem aqui o que é o jejum intermitente, mostrar estudos, tudo mais. Eu também não estou defendendo, não estou falando quem é a melhor estratégia de dieta, galera. Longe disso, eu vou simplesmente apresentar para vocês, se vocês querem testar, testem, façam os seus experimentos aí e vejam se funciona, se fica legal para vocês, se você gosta. Porque cada estratégia de dieta vai funcionar muito bem para algumas pessoas, porque se encaixa muito bem na rotina delas. É muito mais fácil fazer aquilo do que talvez fazer essa dieta aqui, que o cara manda você comer isso nesse horário e tal. Tem gente que tem rotina apertada, que tem que trabalhar, que viaja, pega abusão e não funciona muito bem. Então a melhor dieta, vamos lembrar, que é a dieta que você consegue manter por um longo período de tempo. O jejum intermitente, os seus conceitos, acabou quebrando aí vários mitos que já existiam sobre dieta em geral. Porque o que é o jejum intermitente? Vamos explicar para vocês. O jejum intermitente é quando você restringe, você jejua pela maior parte do dia e você tem uma janela de alimentação. Existem vários protocolos de jejum intermitente. O mais comum, que é o Lingens, que traduzido por português seria o ganhos secos, é o protocolo de 16-8. Ou seja, por 16 horas do dia você vai estar em jejum. E 8 horas do dia você vai poder comer. Só dentro dessas 8 horas, essa janela de alimentação. Você escolhe isso da maneira que melhora encaixar na sua rotina. Eu estou fazendo assim, eu quebro meu jejum a 1 da tarde e paro de comer às 9 da noite. Espero que eu vou explicar muito bem sobre essa questão que vai surgir do catabolismo, não sei o que, blá blá blá, comer de duas em duas horas, etc. Existem outros protocolos. Existe o protocolo 24, onde você jejua por 20 horas e faz sua janela de alimentação por 4 horas. E também existem protocolos que você se alimenta uma vez por dia e até mesmo alguns que você faz um jejum de um dia inteiro e você se alimenta normalmente no outro dia. Existe muita gente que faz alegações mentirosas sobre o jejum intermitente. Falam que é a chave do sucesso. Como eu já disse, não existe a melhor dieta. Essa dieta não vai ser a melhor dieta para você secar. Depende muito. E ela, em estudos que eu vou aqui apresentar, foi mostrada que ela não é necessariamente melhor do que as outras dietas para perder peso. Ela é eficaz. Mas não quer dizer que ela seja necessariamente melhor ou muito melhor que outras. E também não quer dizer que as outras sejam melhor, entendeu? É meio que a mesma coisa em alguns quesitos. Essa dieta pode ajudar bastante aí no seu processo de queima de gordura e na saúde em geral. Ela é vista como uma dieta saudável por uma das coisas, benefícios que ela traz, que eu vou explicar mais pra frente. E ela pode te ajudar muito se caber na sua dieta, na sua rotina, desculpa. Mas pra alguns vai ser inviável você fazer esse jejum por tanto tempo. Tem gente que não gosta também e tem gente que não se acostuma. É uma questão também de se acostumar. Tudo que é novo, a gente tem que criar aquele hábito de fazer aquilo. E muita gente acaba se habituando muito bem em não largando essa dieta, até mesmo em bulking. Mas já não recomendo tanto. Agora, o que é jejum? Jejum é você ficar sem comer nada. Mas não só isso. Quando você come, o seu corpo secreta o hormônio chamado insulina. Esse hormônio é muito anticatabólico e ele ajuda a levar os nutrientes que estão na sua corrente sanguínea pra dentro das células, né? Estou falando de uma forma bem simplificada e bem bruta aqui pra vocês. E o tanto de insulina que vai ser secretada pelo corpo depende de vários fatores, galera. Vai depender de qual é o macronutriente mais abundante naquela refeição, né? Se é proteína, se é carboidrato, se é gordura, se tem bastante fibra, se é líquido, se não é. Outras coisas como também a sua genética, tá? Tem gente que é mais resistente à insulina, tem gente que não é, etc. Diabéticos e por aí vai. Também a quantidade de comida ingerida naquela refeição e outros fatores aí. Mas os seus níveis de insulina podem ficar elevados por algumas horas, de 3 até 6 horas. E tudo isso vai depender da quantidade de insulina secretada pelo seu corpo. Agora, quando o seu corpo não está trabalhando pra aderir nenhum alimento ou pra absorver nenhum nutriente de algum alimento e seus níveis de insulina estão o mínimo possível, aí sim você está, você entra em estado de jejum, tá? Então, se você parou de comer e não está comendo nada por 40 minutos, não quer dizer que você esteja em jejum nesses 40 minutos. O seu jejum realmente vai começar dali umas 3 horas, talvez um pouquinho mais, tá? Então, num protocolo de 16, 8 horas, né? Que eu falei, 16 horas de jejum, 8 horas comendo, você realmente, seu corpo realmente está em jejum ali de 13 a 10 horas, vamos dizer assim. Então, o intuito dessa dieta, né? A ideia chave dela aí é prolongar os períodos que o seu corpo fica em jejum. Porque quando o seu corpo entra em jejum, acontecem alguns processos fisiológicos aí que são saudáveis, são interessantes pra algumas pessoas e pode ser interessante aí pra queima de gordura, pra perda de peso e pra preservação da massa magra também. É interessante que o jejum intermitente, ele foi provado ser muito bom pra preservar a massa magra enquanto você faz o cutting. O cutting seria a dieta para secar e perder peso. Então, quais seriam os benefícios desse jejum? Vamos lá listar aqui os benefícios do jejum intermitente. Bom, jejuar desencadeia um processo fisiológico que eu falei pra vocês chamado autofagia. E pra não ficar falando aqui um monte de coisa, eu vou ler pra vocês a definição de autofagia. Primeiro, resumindo, seria o quê? É um processo que ajuda a homeostase da massa magra, né? Mantendo níveis normais, ou seja, a preservação da massa magra. E também é um mecanismo primário do processo anti-envelhecimento do nosso corpo. Por isso que aí ela entra com uma dieta saudável, né? Porque ela tem essa ação anti-envelhecimento. E a autofagia é um processo que acontece nas nossas células. Bom, galera, então eu vou ler aqui a definição de autofagia bem brevemente pra vocês. A autofagia é um processo catabólico celular que dá origem à degradação de componentes da própria célula, utilizando os lisossomas. É um processo estreitamente regulado que desempenha uma função normal no crescimento celular, diferenciação e na homeostase, e ajuda a manter um equilíbrio entre a síntese, a degradação e o reciclado dos produtos celulares. Consiste num dos principais mecanismos por meio dos quais a célula, em estado de desnutrição, redistribui os nutrientes dos processos menos necessários aos essenciais. Outros estudos também concluíram que o jejum prolongado tem outros benefícios. Que esses são? Reduz os danos oxidativos, ou seja, danos de radicais livres. Reduz a inflamação, aumenta e melhora a sua sensibilidade à insulina, e também aumenta a sua secreção do hormônio GH, o hormônio do crescimento. Outra coisa, galera, que também acontece quando você está em estado de jejum, que é muito interessante, é o que? Quando o seu estômago se esvazia, o seu corpo secreta um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, o intuito dele, o que ele faz, o papel dele, é te dar fome. Porque você está sem comer, seu estômago está vazio, então o seu corpo fala, pô, você precisa comer alguma coisa, você não comeu em algum tempo já. Esse hormônio também, ele age como um estimulante. Mas vamos pensar como a cafeína. Ele te deixa em estado de alerta. Estado de alerta e melhora a sua produtividade. Só que você pode ficar tolerante a esse hormônio como você fica a cafeína, sabe? Você toma bastante café, ou você toma pílulas de cafeína, às vezes você toma aí 400mg e não sente nada. Então, você pode ficar tolerante a esse hormônio também. Ou seja, você não vai sentir a fome que ele te dá, mas você vai ficar alerta e você vai ficar produtivo. Então, é interessante que quando você está em estado de jejum, principalmente pelas manhãs, você acorda, vai para o trabalho, vai estudar, talvez seja interessante. Eu gostava bastante porque eu ficava bem alerto, conseguia prestar bastante atenção nas aulas e era mais produtivo. Lembrando também que carboidratos, a glicose, desculpa, é a principal fonte de energia usada pelo cérebro. Então, você também não quer fazer uma dieta low carb em jejum, porque aí não vai ser muito interessante para a sua função cognitiva. Bom, e aqui, vou voltar no ponto que eu já falei antes. Foi feita uma revisão sistemática pela Universidade de Sydney, lá na Austrália, sobre o jejum intermitente. Ou seja, eles pegaram 40 estudos feitos sobre o jejum intermitente e revisaram e tiraram algumas conclusões comparando a outras dietas. E aí que eles viram que não existe nenhum benefício maior, não quer dizer que o jejum intermitente seja melhor, muito melhor do que as outras dietas. Você consegue talvez atingir o seu objetivo de perder peso, manter a massa magra com outras dietas. Mas também não quer dizer que não é eficaz. provou a sua eficácia. Então, aí você que faz a sua escolha, né? Se você quer testar, se você gosta. Mas isso não quer dizer que é o deus, o protocolo mágico, que vai resolver a sua vida também. Bom, essa análise sistemática, ela foi feita mais em cima dos fatores, da sensibilidade à insulina, da perda de gordura e hormônios em geral. Então, não foram feitas muitas análises em cima de outros fatores das dietas, etc. Mas nesses três fatores, ela não se mostrou ser muito superior, mas também nem pior do que as outras dietas. Bom, aí agora eu vou começar a surgir algumas dúvidas. Vocês devem estar se perguntando, essa dieta causa catabolismo? Pô, vou ficar mó tempo em jejum, etc. e tal. Bom, como eu já havia explicado, falado muito disso no canal, eu sempre falo que catabolismo não é bem assim que acontece. Muita gente acha que depois de três horas, passou um minuto e o corpo começou a catabolizar. Vocês mesmos são as mesmas pessoas que falam, pô, o corpo não sabe contar, o corpo não conta a repetição, faz até a falha, blá blá blá. Bom, se o corpo não sabe contar, como é que ele sabe contar três horas aqui para começar a catabolizar? Entende? Não é bem assim. Eu vou explicar um pouco e mostrar que você não vai catabolizar por fazer o jejum intermitente. Bom, a frequência de refeições tem uma importância mínima quando a gente olha para o geral das coisas, tá? Ou seja, quantas refeições você faz por dia não é nem um pouco, não vou dizer nem um pouco, mas não é, não chega a ser perto, ter perto da importância que tem quando a gente fala do crescimento muscular, do que o quanto você come por dia. vamos dizer que você gasta 2.500 calorias por dia. Você faz 10 refeições por dia, né? Porque, porra, tem que fazer a cada uma hora, cada uma hora e meia. E aí você come 200 calorias por refeição. Um pouquinho de frango, brócolis. E aí no pré-treino você come um pedacinho de batata, e no próximo pedacinho de batata. 200, que não é muito, 200 calorias, 10 refeições por dia. Você está comendo 2.000 calorias, só que você gasta 2.500. Lei do balanço energético, entra aí, você está gastando mais do que você consome, ou seja, você vai perder peso. Você não vai crescer, né? Mesmo você fazendo 10 refeições. Agora, se você fizesse 3 refeições de 1.000 calorias, você estaria consumindo 3.000 calorias. E aí você estaria num balanço positivo calórico que você aí teria um ganho de peso. Não estou falando que 3 refeições seria o ideal. Eu estou falando que o que importa mesmo, o mais importante primeiro, é o quanto você come, aí depois você pode começar a pensar em separar essas refeições com maior frequência. Para você estimular a síntese proteica mais vezes ao dia. Eu acho que umas 4 a 5 vezes aí já está bem interessante. Bom, agora vamos entender o catabolismo. O seu corpo utiliza energia, certo? Calorias, etc. Ele usa energia para viver, para se mexer, para funcionar durante o dia. E essa energia, a principal fonte dessa energia é a glicose. E a glicose é facilmente obtida quando a gente come carboidratos. Mas o seu corpo também consegue obter energia de outras fontes, de outros estoques do seu corpo. E um desses estoques é chamado glicogênio. O glicogênio seria um estoque da glicose, que é feito nos seus músculos e no seu fígado. Dois terços do seu glicogênio do corpo todo fica nos seus músculos, músculos esqueléticos, esses que a gente usa na academia. E um terço fica no seu fígado. Outra fonte de energia que o seu corpo também usa é a sua gordura, o seu tecido adiposo. Ela serve muito bem como uma fonte de energia. E o seu corpo vai usar o glicerol, que é contido na gordura. E esse glicerol pode converter para a glicose. E também existe uma outra fonte de energia, que são os aminoácidos. Os aminoácidos são os bloquinhos que formam a proteína e músculo no seu corpo. E é aí que você pensa no catabolismo, quando o seu corpo começa a usar os aminoácidos como fonte de energia. Porque aí ele vai ter que colher esses aminoácidos de proteínas e do seu músculo. Esse processo em que seu corpo transforma aminoácidos em glicose se chama gliconiogênese. Mas esse processo não acontece de uma magnitude que a gente pensa que acontece. Esse processo só vai começar a acontecer quando o seu fígado é depletado do glicogênio que tem nele. Então, quando o seu corpo usou toda a sua glicose no sangue, usou todo o glicogênio que tem no seu fígado, aí ele vai começar a usar aminoácidos, né? Vai começar o processo de gliconiogênese no seu corpo. Já foram feitos vários estudos desse tipo de jejum e o catabolismo, etc. E o seu corpo, galera, ele é muito inteligente. Ele quer preservar a massa magra o máximo possível. Por isso que eu falo que não é tão fácil catabolizar. Porque o seu corpo é uma máquina muito inteligente. Mais inteligente que você mesmo. Existe um estudo que foi feito há um tempo atrás que um homem, acho que ele jejou por mais ou menos 30 dias. E até mesmo vendo a sua excreção de urina, o seu nível de nitrogênio na excreção de urina, diminuiu muito porque o corpo começou a preservar a massa magra. Mas vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Mas vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Uma pessoa normal estoca mais ou menos 100 gramas de glicogênio no fígado. E isso pode durar de 6 até 24 horas em jejum. Isso vai depender de várias coisas, como o nível de atividade física dessa pessoa e do metabolismo dela. Então, o importante é que o seu corpo quer preservar músculo, galera. Dentro de condições normais, ele quer preservar o máximo de músculo. Então, você não vai entrar muito no processo de catabolismo em jejum. Isso vai começar a acontecer lá pelas 12, talvez as 16 horas que você está em estado de jejum. Lembrando que o estado de jejum não é quando você parou de comer. Mas quando os seus níveis de insulina estão em níveis baixos e o seu corpo não está digerindo ou absorvendo nutrientes e alimentos. Agora também existe uma teoria que quando você fica muito tempo sem comer, o seu corpo entra em estado de sobrevivência. Então, tudo que você comer depois vai acumular como gordura. O seu corpo vai se tocar como gordura. Bom, essa ideia existe há muito tempo já. E sim existe. É intuitivo você pensar no estado de sobrevivência do seu corpo. Mas não vai acontecer simplesmente por você estar em jejum por um período de tempo que também, se a gente for parar para pensar de um ponto de vista evolucionário, não é tão grande. Você não vai morrer porque você ficou 16 horas em jejum. Sendo que a gente tem que lembrar que 8 dessas horas, mais ou menos, a gente está no sono. Eu já falei bastante sobre o sono em alguns outros vídeos meus também. Então, a galera pensa que o seu metabolismo fica lento. E aí, quando você come, você vai acumular todo esse excesso de calorias como gordura e tal. Bom, um estudo mostrou que o seu metabolismo só fica um pouco mais lento, diminui a partir de 60 horas em jejum. E essa diminuição foi de meros 8%. Mas também ele mostrou que entre 36 e 48 horas em jejum, o metabolismo aumentou. Ficou mais rápido. Bom, agora você está falando, nossa, como é que o seu metabolismo vai ficar mais rápido porque você ficou em jejum por quase dois dias? Bom, vamos pensar do ponto de vista evolucionário de novo. Você ficou muito tempo sem comer. O seu corpo quer o quê? Quer que você coma. Então, ele quer que você vá buscar comida, vai caçar, etc. Pensando ali num ponto de vista evolucionário, como eu já falei. Então, o que o seu corpo faz? O seu sistema nervoso simpatético entra em ação. O seu corpo libera ali adrenalina que te faz te movimentar mais e aumentando o seu metabolismo. Certo? Então, daí que pode ter vindo esse aumento do metabolismo de 36 a 48 horas em jejum. Bom, mas como eu disse, essa ideia do estado de sobrevivência, sim, ela existe. E o seu corpo só entra em estado de sobrevivência a partir de 72 horas em jejum. E aí que os seus aminoácidos, a sua massa magra, vira meio que a fonte primária de energia do seu corpo. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o treino, né? Onde você vai encaixar o treino no jejum intermitente? Você vai fazer ele em jejum? Não vai? Como é que vai ser? Eu, pessoalmente, não gosto de treinar em jejum. Eu acho legal você treinar dentro aí da sua janela de alimentação. Porque sim, como eu já falei, né? Se você faz atividade física em jejum, você pode depletar aquele estoque de glicogênio do seu fígado mais rápido e começar a entrar no processo de catabolismo. Tomar BCAA, tomar esse tipo de coisa, pode ser legal, mas também pode quebrar o jejum dependendo da quantidade que você for tomar. E o seu rendimento, a sua performance na academia, vai ser meio que uma bosta. Faça o teste você mesmo. 50, 60 gramas de carboidratos são muito recomendados antes do treino. Você melhora muito a sua performance. Melhorando a sua performance dentro da academia, você gasta mais calorias, né? Você rompe mais fibras. Aí você tem uma hipertrofia melhor. E você consegue manter melhor a sua massa magra e gastar mais calorias e ajudar aí na sua dieta pra perder peso. Então, eu não recomendo muito você fazer aí o seu treino em jejum. Tenta jogar ele dentro da sua janela de alimentação, eu acho mais interessante. Então, voltando aqui nesse negócio da dieta, galera. Estudos mostram que quando o déficit calórico é igualado, ou seja, quando você come o mesmo número de calorias, né? Você está no mesmo tanto de déficit calórico, vamos dizer, um déficit calórico de 500 calorias por dia. Independente da dieta, a sua perda de peso e de gordura vai ser meio que a mesma. Então, escolha a dieta que faça mais sentido pra você, que você sinta mais prazer em fazer. A do jejum intermitente pode ser legal, porque você vai comer mais durante as refeições pra você ter um tempo de comer menor. Então, você talvez se sinta mais saciado, né? Enquanto você come, você cria aquela tolerância à grelina, não se sente com tanta fome durante o jejum, fica mais produtivo, ativo. E se encaixa legal na sua rotina, porque às vezes você não trabalha, você é muito agitado, faz muita coisa e você não tem tempo de comer, né? Porque eu sei que abrir uma marmita no busão, na escola, no trabalho, é chato, é um pouco incômodo, né? E tem gente que não se sente bem fazendo isso. Então, se você estivesse em jejum, você não ia ter que fazer isso, entende? E aí você coloca a sua janela de alimentação quando você está em casa, que é mais tranquilo pra você comer. E existem estudos e estudos, existem evidências muito a favor do jejum intermitente, algumas evidências já não estão a favor, né? Um pouco contra. Existem evidências que mostram que sim, você pode ganhar músculo com o jejum intermitente. Como eu falei, eu recomendo mais pro cutting, né? Não pra bulking, não pra você tentar ganhar peso. Mas sim, existem evidências que mostram que você pode, mas também que não é melhor, assim, como eu já disse, do que uma outra dieta. Então, aqui falando de novo, faça os seus testes, experimente se você está curioso, mas também não fala merda, não fala que é uma bosta de dieta, que não tem sentido, que não tem conceito e finalidade. Porque sim, tem conceitos legais, é interessante, esse negócio da autofagia eu acho muito legal pra saúde em geral. Então, vamos aí ter mente aberta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bem informativo pra vocês. Deixa aquele like que ajuda pra caramba. Tamo junto, Tim Panqueca, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.